Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Me desculpa parecer assim Eu não quero atrapalhar Só escuta, deixa eu terminar Saudade de nome sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E como eu voltar pra você E como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê E como eu voltar pra você E como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Vambora, vambora! Eu estou no ar E cadê o amor? Se não foi me dar alguma outra Ficou sofrido no seu louco E cadê o amor? O amor Se não foi me dar alguma outra Fica sofrido no seu louco Vem comigo assim, vem! Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa E trocar o meu beijo Por outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber E aí, maniga Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijar na sua boca Falar que te odeio Tirando sua boca E quatro paredes no quarto escuro Você vai, eu miro, eu te amo Por seguro Eu vou falar que não quero, beijando sua boca Falar que isso eu quero, que eu sou E com a parede no quarto escuro Sem banho melhor eu te amo por segundo Por segundo Sou um pagode Sou um pagode, mulher, que rumo ao velho Alguém me fez desacreditar que existe amor Meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco E eu tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me mudar A minha mente acha que você só quer...